Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias, por este parque natural passam milhares de aves migratórias? Todos os anos, no início do outono, junto ao Cabo de São Vicente, podemos observar o magnífico espetáculo de passagem de aves migratórias. Chegam de manhã com o nascer do sol vindas do norte da Europa e aqui passam o dia a ganhar forças para depois partirem à noite, fazendo-se aos céus, mar dentro, rumo às longínquas terras do sul da África. Elas são, entre tantas outras, o pisco de peito azul, o papa de moscas preto, uma águia calçada e o búteo maurisco. E tu, sabias deste local ótimo para observarás?